Tu gosta de ser bandido? Claro. Tem orgulho de ser bandido? Orgulho, claro. Tu já falou assim, eu sou bandido. Sou bandido. Com orgulho? Com orgulho, claro. Eu vou falar pra você, velho, cara. Eu já estou disposto a alargar tudo mesmo, mas... Por enquanto, assim... Eu não posso chegar e dar as costas, assim, de uma hora pra outra. Tem um barulho que... Pô, cara, é uma responsabilidade imensa. Absurda mesmo. Pra não ficar mal também. Mas se acontecer o pior, vai pagar o preço? Do risco? Infelizmente, a gente tem que ir obrigado a pagar, cara. Quando você entra pra essa vida... Você também é um cara muito família, né? Com certeza. Tem uma relação muito forte com os teus filhos, com a tua esposa. De novo, vou te perguntar. Essa nova geração... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu dar uma respirada aqui. Deixa eu perder uma rápida. Ficou emocionado? A gente teve que dar uma parada, porque o Fábio ficou muito emocionado. Despeguei num dia difícil, né? Eu sei que você tá chateado com o que aconteceu com a tua família hoje. Essa coisa da extorsão. Mas... Você acha que todo policial é corrupto? Não. Não? Acredito que não. Acredito que não, mas... Como também tem muito covarde... Melhor do que eu, você sabe que... O Afro Reg nasceu através de... Super covardia de policiais. Se teus filhos, ou um dos teus filhos, tu vai sentar pro crime, tu deixaria? Tenho certeza, nunca. O que que você faria? Cara, o que eu pudesse pra não deixar ele atrás. Teu filho tu deixaria? Você é bandido? Não, eu deixo nem ele ver. Deixa nem ele ver? Ele não tem noção do que você faz? Não. Imagina. Meu sonho é poder... Levar meus filhos no colégio, buscar meus filhos no colégio. O que que tu quer pra tua vida? Sossego e paz. Mas como é que vai ter paz... No crime? No tráfico? Armado? Não tem como. Você sabe o que que eu fiz pra poder... Não, não falei pra você, mas... Vamos fazer o quê?